A polícia militarizada é uma polícia sem ter no seu espalho a militarização. Ela é ineficiente? Vocês acham? A polícia federal e a polícia rodoveira federal é uma polícia incompetente? Não. É muito competente. E mais? Lá tem disciplina e hierarquia, certo? Mas não precisa ter militarismo. Militar ficou pré-exército. Em questões de guerra, de conflitos, que o indivíduo militar não pode dizer não. Tem que realmente defender a soberania. Mas a sociedade clama por uma polícia cidadã. Uma polícia sem o tema militar, que é muito pesado. Recentemente eu participei de uma reunião, num encontro da Universidade dos Alunos, com audiência pública sobre a segurança pública lá no Parque de Maio. Realmente, senhores, o que a sociedade hoje entende sobre a polícia militar de Pernambuco e outras polícias militares é terrível. Eu estava lá com o único militar que estava nessa reunião e disseram de tudo. Eu tive a coragem de pedir a palavra e falar, que também concordava com alguns pontos no tocante ao militar. Porque o militar, ele não tem direito de questionar, de dizer que aquela ação é arbitrária, é abusiva, certo? É importante que a sociedade se empolva nessa luta das identidades de classe e defenda a PEC 51, que cria a polícia única, a polícia digitalizada, certo? Eu até gostaria de lutar também para a unificação com todo o segmento de segurança pública, a polícia civil e o nosso companheiro da independência. Eu acho que a polícia tem que estar sintonizada, digitalizada e fazer o ciclo completo. Não admite mais uma instituição fazer a metade de polícia. A polícia é a polícia militar, só para a metade. Parou o projeto, faz a ostensividade, deteu um suspeito, um indivíduo, leva a alegacia. E aí, cabe a outra polícia, a polícia civil, fazer a outra parte. Eu acho que isso não é eficiente. Não é eficiente para a polícia civil e não é eficiente para a polícia militar. A polícia tem que ter ciclo completo. Ela tem que fazer policiamento ostensivo, preventivo, mas tem que confeccionar os TCOs contra os indivíduos detidos, claro, respeitando todos os direitos e garantias do cidadão. Mas tem que ter o ciclo completo. TCO, flagrante e etc. Então, nós da ASCA defendemos a desigualização. No caso, eu, que faço parte da ASCA, por lutar por melhorias de condições salariais, condições de trabalho, eu estou sendo perseguido pelo militarismo. Estou respondendo a dois conceitos de disciplina e dois processos na justiça militar. Graças a Deus, eu não estou na situação do nosso companheiro aqui, Pequeróis, nosso tenente Pequeróis, que foi excluído das fileiras da polícia militar do Estado Ceará por lutar pela sua categoria. Veja o que é que o militarismo faz. Imagina o presidente do sindicato, chama a sua categoria para discutir salário, condições de trabalho, que ele vai ser expulso da instituição, cadê a liberdade de expressão? Cadê as garantias dos direitos? E a sociedade perde muito por isso, porque muitas vezes a polícia é obrigada a agir com muita força. Agora, a sociedade pega também quando critica a policialidade. Tem que criticar os mandantes, tem que criticar o governo, o governador do Estado, que determina, o secretário de defesa social, não os oficiais de pratos que estão na rua, executando as ordens, muitas vezes, ou as absurdas. E pode. Por quê? Porque a polícia militar militarizada, ela está para defender os senhores de engenho, os poderosos, os empresários, os governantes. Isso a sociedade foi para a rua e disse, gritou em todas as manifestações no ano passado, não a polícia militar, e sim a polícia desmilitarizada. Todos escutaram nos quatro cantos do nosso Brasil. Então, o nosso recado da Áspera é urgente, temos que lutar pela desmilitarização. É ótimo para os operatores de segurança pública, para todos, inclusive nós não vamos mais intervir nas negociações salariais, furar os movimentos dos nossos companheiros de agentes penitenciários, nós, companheiros da crise civil, não. E nós somos obrigados como militar. Então, uma vez inicializada, vamos poder questionar mais, vamos nos profissionalizar, vamos ter mais competência para defender a sociedade, a cana-bucana, a sociedade brasileira, e o ciclo completo é sinônimo de eficiência de polícia. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigado, o representante da Áspera. O companheiro de escrita é Luciano Falcão. Está aí, Luciano?